Ajoelhado, semi-ajoelhado, base simétrica ou alternada? Tu sabe o porquê tu utiliza essas bases? Assiste esse vídeo até o final que a gente vai conversar um pouquinho sobre esse assunto. Dentro do nosso sistema, que a gente utiliza dentro da Bepro Academia e apresenta para os nossos alunos, professores dentro do curso, a gente acaba utilizando muito as alternâncias de base a fim de conseguir dar uma informação para esse aluno que está recém entrando na academia, está aprendendo a se movimentar, está aprendendo a fazer um padrão, um bom padrão de movimento, com a informação de dar mais ênfase a certas ativações. Dentro do nosso sistema, normalmente, é mais comumente utilizado essas cinco bases a fim de esse aluno entender como aplicar e transferir força pensando no seu corpo em uma unidade. pensando no processo pedagógico, normalmente a gente começa utilizando as bases ajoelhadas com o intuito de transferir uma maior ênfase para a região de centro do corpo, onde esse aluno entenda de uma melhor maneira a potencializar a extensão do quadril e um posicionamento onde mantenha tanto o seu abdômen quanto o glúteo firme, a fim de recrutar e demandar a informação da unidade interna, as musculaturas estabilizadoras, tanto da região anterior e posterior. Sim, normalmente as posições ajoelhadas são muito utilizadas no nosso sistema, nas fases, principalmente na região de centro do corpo, mas também nos exercícios de empurrar ou puxar podem ser utilizados. Sim, a fim de aumentar essa interação, aumentar essa ênfase a partir dessas estruturas, a fim de fazer com que esse aluno entenda o melhor posicionamento. Dando sequência, os exercícios semi-ajoelhados também podem ser utilizados na região de centro do corpo, mas mais comumente são utilizados nos exercícios de membros superiores, pensando na relação de empurrar e puxar, seja a relação horizontal ou vertical, com o intuito de fazer o entendimento do aluno, a conexão do segmento inferior ao superior para transferir, aplicar força e, consequentemente, mover uma carga com segurança e até mesmo aumentar essa demanda. Então, usufruímos dessas posições para conseguir já gerar uma interação dentro dessas articulações, pensando lá do conceito de funções articulares que a gente usa do início ao fim dentro do nosso curso. Beleza? Dando sequência, uma posição alternada, onde normalmente é muito utilizado dentro do padrão de dominância de joelho, mas também pode ser utilizado dentro dos padrões de dominância de quadril ou até mesmo dentro do trabalho de segmento superior ou até mesmo do centro do corpo. O intuito disso é justamente dentro de uma alternância de bases, até mesmo corrigir certas alterações, certas diferenças, níveis de força, aplicações de força que a gente tem a partir de certos padrões ou a partir de certos gestos, movimentos, a fim de começar a aumentar a interação do segmento inferior com o superior. Passando ainda mais esse processo, a fim de certas até mesmo correções mais específicas ainda, ao trabalho unilateral, aumenta ainda mais a demanda apresentada pela base alternada, mas a fim ainda mais de enfatizar ainda mais a demanda que já foi feita a partir da base alternada, aumentando na unilateral. Normalmente, mais utilizado o nosso sistema nos exercícios de segmento inferior, sendo eles os dominantes de joelho e os dominantes de quadril. Por fim, nossa base simétrica, e a gente pode trazer como exemplo mais clássico aqui os exercícios agachamento e terra, que normalmente são os exercícios onde a gente consegue produzir, aplicar mais e mover mais carga, a fim de, dentro dessa base de segurança, ter uma maior transferência, mas onde esse aluno ou essa aluna aprendeu todo o processo de ativação, dentro de uma ideia mais quebrada, enfatizada, e chegando nesse momento, ou até trabalhando já ele mais de uma forma mais simplificada, ou a partir de um objeto, uma ferramenta que facilite, propicia ainda mais a dar essa ênfase, mas de uma maneira segura e bem estabilizada e controlada. Pessoal, informações como essa e outras informações, vocês vão ter nos nossos cursos, principalmente no nosso TFF. Se vocês gostaram desse conteúdo, nos sigam nas nossas redes, curtam, compartilhem esse vídeo, para quem possa se interessar. Beleza? Até a próxima!